Música Hoje é dia de colocar a mão na massa. Aprenda a fazer um suporte de cimento cheio de personalidade. Para este projeto você vai precisar de Cimento, recipiente redondo e maleável, corda de nylon grossa, gancho de parede, cavilhas, curadeira, supercola e spray de cozinha. Primeiro passo. Pegue o recipiente redondo e fixe três cavilhas com a supercola, como na imagem. Feito isso, prepare o cimento de acordo com as instruções do fabricante. O inusitado spray de cozinha entra aqui. Aplique o produto na parte interna do recipiente circular e despeje o cimento fresco. Tome cuidado com as bolhas de ar. Agora é só esperar a secagem da mistura. Passado o teste de paciência, retire com muito cuidado o cimento já seco do recipiente. Corte três pedaços grandes da corda de nylon e passe cada um deles pelos furos das cavilhas, dando nós resistentes, como na imagem. Se for preciso, utilize a furadeira para aumentar os buracos. Una as três pontas superiores e pendure seu novo suporte no gancho. Quer uma sugestão? Monte vários desses e espalhe pelo jardim da sua casa. Com certeza vai ficar incrível! Música 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 Música